Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? E as notícias de hoje que foram indicadas lá no nosso Discord, o link tá aqui embaixo, tem um vídeo aqui no canal também ensinando como mexer no Discord, foi indicada pelo Popo Cake, pelo Isaac, pelo Ghost Punk, pelo Gabuito, Gabuito isso, o Ferreira e o Leon, tá? Vamos dar uma olhada nessas notícias aqui, porque tem algo bem legal, tem algumas coisas bem interessantes que Lula, após chamar a proposta de irracional, Lula sanciona a taxa das compras até 50 dólares. Cara, a gente podia fazer um compilado aqui, mostrando o post do Felipe Neto, falando que o Lula não vai taxar, porque o Lula é bonzinho e não sei o que, mas olha só, o Lula falou que a proposta era irracional, acabou sancionando, e é isso aí, e vida que segue, e já era. Dá pra fazer um monte de vídeo em relação a isso, mas já tô tão cansado, porque era uma coisa tão... Todos nós aqui sabíamos que isso ia passar, né? Ninguém aqui achou que o Lula, em algum momento, ia vetar a taxação do AliExpress, né? Ninguém aqui foi idiota de pensar isso, né? Vambora, né? Aqui eu fiz um... Aqui eu fiz uma mudança, né? O Real Brasileiro, o pessoal postou print às 5,59, a 5,50, eu botei um risquinho aqui pra 5,59, né? E tá aqui, contas públicas tem rombo de 61 bilhões em maio, segundo pior para o mês da história. Cara, foi o segundo pior mês de maio na história do Brasil. Vocês estão entendendo? Um carinha falou aí, ó, a tendência é vetar. O Lula falou que a tendência dele era vetar. Passou que nem com transbeirada. Vocês têm noção que nós estamos no pior mês de maio na... O segundo, é isso? Contas públicas tem rombo de 61 bilhões, segundo pior mês de maio da história. Só foi... Só não foi pior do que o mês de maio durante quando começou a pandemia, galera. Só que nós estamos tendo um momento tão ruim quanto... Só que não tem pandemia nenhuma. E aqui tem 40 gramas de orégano, né? Aqui. E STF for a maioria para mandar o governo garantir que o SUS atenda trans de acordo com o gênero com o qual se identificam. Isso aqui eu entendo que possa... Que possa existir casos onde uma mulher queira ser atendida como homem ou vice-versa. Mas... Sabe qual é que é o problema que vai acontecer aqui? Sabe qual é o problema que vai acontecer aqui? Vai acontecer que nem aquele episódio do South Park. Isso aqui vai acontecer igual aquele episódio do South Park. Eu falo pra vocês. O dia que eu for o ditador do Brasil, South Park vai passar em todas as escolas. Toda semana os alunos vão olhar um episódio, vão ter que fazer uma análise do episódio inteiro e tudo mais. Porque olha só... Calma lá. Tem um episódio do South Park, onde o Mr. Garrison, né? E é um professor homem. Ele fala que ele quer ser uma mulher. E ele faz uma cirurgia de redesignação sexual lá. E ele passa a ser uma mulher. Bota silicone, né? Bota silicone. O pênis dele é tirado, né? Ele reconstrói lá uma vagina e tudo mais. E ele passa a ser uma mulher. E ok. E todo mundo na escola aceita. Ele é o Mr. Garrison ainda, só que é uma mulher. Tipo, essa parada do Pablo Vittar, o South Park já fez muito antes isso, né? De chamar uma mulher de Pablo e lá é o Mr. Garrison de Mr. Garrison, né? E aí o Mr. Garrison pega. E a primeira coisa que ele faz, depois de sair da cirurgia de redesignação sexual dele, na época chamada apenas de cirurgia de troca de sexo, porque eram outros momentos, né? Não tinham palavras bonitas pra isso tudo naquele momento. Ele pega, ele vai... Ele vai pra uma farmácia e compra um monte de absorventes. Comprar absorvente de fluxo grande, fluxo pequeno, fluxo grande, fluxo não sei o que lá. E aí passa-se um mês, passa-se dois meses, ele volta pra falar com o médico. E ele fala, médico, vem cá. A minha menstruação ainda não veio. A minha menstruação ainda não veio. Qual é o problema? E o médico fala, não, peraí, mas a tua menstruação não vai vir. Porque pra menstruação acontecer, você precisa ter um útero. E você não tem um útero. Você nasceu sem útero. A gente não reconstruiu um útero em você. Aí o Mr. Garrison olha pro médico e fala assim, bem sério. Vem cá. Você quer me dizer que eu sou apenas um homem com um pênis mutilado? Mas a história tem um final feliz. Porque o Mr. Garrison acaba descobrindo que ele é uma mulher lésbica. E acaba ficando com outras mulheres no seriado. No South Park. E qual que é o problema disso? Vamos pensar que chega no Brasil South Park, chega um homem que foi operado, que não tem útero, que quer fazer um atendimento ginecológico com uma médica. Ou com um médico, né? Se o médico negar atendimento ginecológico para um homem que fez uma cirurgia de redesignação para agora ter uma vagina. Se o médico negar atendimento, ele pode ter problema? A minha dúvida é a minha dúvida é a seguinte, como que funciona? Os médicos vão ter que ter um atendimento? Eles vão ter que fazer o que? Um teatrinho? Imagina você médico, né? Imagina você médico, estudou 8, 10, 15 anos da tua vida, sacrificou tempo, família, para ser médico e chega o Mr. Garrison lá e fala assim, eu gostaria de ser atendido. E novamente, eu estou genuinamente falando uma dúvida que eu tenho aqui. Se chegar um homem operado, que agora tem uma vagina e ele quer um atendimento ginecológico, o procedimento do médico é o que? Eles fazem um teatrinho, é isso. Eles fazem um teatro para a pessoa se sentir bem, é isso? Não me parece que o tempo desse médico não seria mais bem apropriado se ele atendesse alguém que possa ter um problema ginecológico de verdade? Eu não sei, esse mundo do politicamente correto e de nós termos que agradar todo mundo, né? A última pessoa que tentou agradar todo mundo terminou pregado numa cruz, né? Eu gosto de brincar sobre isso, mas isso não é verdade, André. A última vez que eu comentei isso, o cara botou, não, o Jesus não tentou agradar todo mundo, não. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu fico na dúvida, eu fico na dúvida mesmo se nós não estamos morando numa simulação e essa simulação está sendo administrada por alguém que está fumando uma pedra de craque no cu de um morador de rua. Mas vamos embora. Mudanças climáticas aumentam pressão de alimentos sobre a inflação. Não tem nada a ver com os novos impostos, não tem nada a ver com a impressão de moeda, com o aumento da base monetária, não tem nada a ver. O aumento dos alimentos é por causa do clima. Quando o Bolsonaro peidava no cercadinho, era o Bolsonaro que aumentava o dólar. Agora parece que a culpa já não é de mais ninguém, né? Preço médio dos carros vendidos no Brasil passa de 150 mil. É isso aí, pobre não come carro. Eu não consigo entender, às vezes eu tenho, às vezes eu paro para pensar que eu estou realmente numa bolha, porque eu não consigo imaginar que o preço do carro médio vendido no Brasil é de 150 mil reais. Levantamento apontou o quanto os brasileiros estão pagando em média por um veículo zero quilômetro de 2004. É que talvez seja um quid financiado, vai a 150 mil mesmo, né? Um quid financiado, ó, o quid é 72 mil financiado, vai para 150 e quanto você pode vender ele por 35. Olha o negoção, comprar um carro no Brasil é, meu Deus do céu, cara. Lula chama de cretinos quem o responsabilizou por aumento do dólar. Presidente direciona críticas a jornalistas e comete equívoco factual ao afirmar que a moeda americana havia subido 15 minutos antes das declarações. Então, olha só, vamos lá, deixa eu botar aqui para vocês verem. Então, quando Bolsonaro falava alguma coisa, Bolsonaro aumentava o dólar. Quando Bolsonaro falava uma coisa positiva ou negativa, aumentava o dólar, diminuía o dólar, Bolsonaro tinha esse superpoder. Agora, quando o Lula fala as coisas, o Lula chamou os jornalistas de cretinos, porque botaram as falas dele, falaram que as falas dele que subiu o dólar. E ele falou, não, o dólar subiu 15 minutos antes das minhas falas. E até a própria Rede Globo veio, eu não vou mostrar o vídeo para vocês, mas a própria Rede Globo veio e mostrou o horário que ele falou e o horário que o dólar começou a subir. O dólar começou a subir após as falas do governo Lula. Mas ele cometeu o quê? Um equívoco factual. Não é uma mentira, não é uma manipulação, é um equívoco factual. É tipo você ter a sua mulher estuprada. Ela não foi estuprada, ela sofreu um rape. Então, é só mudar as palavras, é só mudar as palavras para agradar a grande mídia e já era. Nós temos aqui uma coisa muito interessante, que é o Lula criticando o orçamento secreto. O orçamento secreto é uma excrescência da política brasileira, não é sério. Se você quer fazer algo sério, não é secreto. Isso nunca aconteceu e acontece agora, porque o atual presidente não governa, é uma marionete. Vocês lembram do orçamento secreto? O orçamento secreto, na verdade, era chamado de emendas de relator, onde foi passado no Congresso essa parada aí e tudo mais, onde tirava o poder do Bolsonaro. O Bolsonaro não podia mais escolher para onde ia o dinheiro. Então, o orçamento era secreto. Ia para não saber se era PT, se era PSDB, se era PL ou para quem que ia aquele orçamento. Eles só assinavam e autorizavam o orçamento. Só que eles trocaram o nome das emendas de relator, das emendas PIX, e eles mudaram para o orçamento secreto, para falar que o que o Bolsonaro fazia era ruim, mesmo que era uma coisa que tirava o poder do Bolsonaro. E agora nós temos isso aqui, ó. Emendas PIX. Governo Lula libera 7,7 bilhões de recursos sem transparência, griblando lei eleitoral e o Tribunal de Contas da União. É que se foi o Lula que liberou o dinheiro, é um dinheiro democrático. É um dinheiro democrático, é um dinheiro bonitinho, tá ligado? Se Bolsonaro liberou, é aquelas notas que tu pega de vez em quando aqui no Sul, que tem uma suástica desenhada, né? Volta e meia tu pega uma nota de 2 aqui no Rio Grande do Sul, que tem a suástica, que tem o desenho do Hitler, né? Então, de vez em quando o Bolsonaro liberava o dinheiro, era um dinheiro com a suástica desenhada, né? Sabe qual a galera? Agora, quando o Lula libera, aí coraçãozinho, aí é tudo certo, né? E aí nós temos aqui, né? A gente acabou de falar aqui sobre as 40 gramas que foram liberadas ali, que não vai ser mais crime, né? E olha o que acabou de acontecer. Funcionário da Receita Federal preso com 30 quilos de cocaína em carro oficial. Esqueceram de falar pra ele que não era quilos que foram liberados, né? Era gramas. Mas é só uma questão de semântica, não é mesmo? Quem nunca, né? Quem nunca andou com 30 quilos de pasta base de cocaína no carro, né? Pra atravessar a fronteira? Quem nunca fez isso, meus queridos? Quem nunca, né? Quem nunca pegou? O cara, ele não sabe a diferença de KG, que é quilo, pra grama. Não sabe. GR, KG, LGBT. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. É grama, é quilo. Tanto faz, não é mesmo? Tanto faz. Raquetes e bolas de tênis. Governo Lula gasta quase 80 mil reais com objetos esportivos. O dinheiro infinito, o dinheiro extraído da classe produtiva, da sociedade entregue pra classe improdutiva, tá aí. O nosso dinheiro sempre muito bem administrado por essas pessoas que não produzem porra nenhuma de volta pra vocês. A única coisa que eu tenho pra dizer pra vocês aqui, cara, no final desse vídeo lindo, no final desse vídeo maravilhoso é Faz o L, filho da puta.